Olá, bem-vindos a mais um episódio do Termo de Pós-Ambulente. Imaginem o pessoal estar a estudar Engenharia, todo contente, e depois ir para a Índia, para uma das escolas mais prestigiadas deste país, e, de repente, ou eventualmente, tornar-se mais ou menos uma celebridade indiana, apesar de ser português. Fiquem por aí, vão gostar de conhecer. Olá, Bernardo. Olá, obrigado. É um prazer ter-te aqui outra vez. O Bernardo esteve connosco aqui há umas semanas a falar sobre as suas maleitas físicas, uma ou outra doençadinha. Nada especial. Nada especial, que quase que matou. Aparentemente existe hepatite, é, e um gajo não sabia. Mas acho que agora, se calhar, podemos... Um bocado mais positivos. Mais positivos e mais abrangentemente também em relação à tua relação de amor. Amor, a palavra que estou usada, eu não sei se é o caso ou não. Tem ali um... Como é que surgiu este teu envolvimento? Opa, foi... Opa, a história começa um bocado... Eu estudava Engenharia Informática no Instituto Superior Técnico, no Polo do Tacos Parque. E, opa, eu fiz o... Eu nunca tive... Eu sabia... Não é isso. Eu sabia... Eu sempre soube que eu gostava muito de fazer filmes. Mas sempre achei que estudar cinema era um bocado, tipo... Opa, não me fazia muito sentido estar a gastar 3 ou 4 anos da minha vida para estar a estudar cinema, quando eu podia aprender tudo online. E tudo o que eu sei hoje de cinema e de fotografia, aprendi online. E então nunca me fez muito sentido estudar cinema e acabei por ir para a Engenharia Informática e fiz a licenciatura e gostei e não me arrependo de ter... Por acaso gostei do curso e achei bastante interessante. Só que o meu curso é 3 mais 2, é a licenciatura e depois o mestrado. E eu até às vezes tinha pensado, tipo, fazer a licenciatura e depois parar e talvez tentar os filmes ou ir viajar um bocado. Mas depois, tipo, achei, apá, agora já estou a estudar, bora fazer... Já fazer o mestrado e despachar isto e fico já com o mestrado e fica tudo feito. Só depois, comecei... E eu tive sorte porque durante a licenciatura eu arranjei um grupo de amigos espetacular, tipo, fazíamos os trabalhos todos de grupo juntos, aquilo corria sempre muito bem. E isso também facilitou bastante porque quando... Pá, tinha muito apoio. E quando fui para o mestrado, esse grupo de amigos se forou, porque aqui depois temos várias especialidades e ninguém das pessoas que eu costumava trabalhar, ninguém estava a estudar o que eu estava a estudar. Eu estava a estudar desenvolvimento de jogos porque eu sempre... Pronto, eu sempre gostei do vídeo, da fotografia e aquilo era a cena, sim, mais parecida que havia em relação... Em termos de imagens. Mais visual. Sim. Fui para jogos, não gostei nada daquilo. Tipo, eu era super diferente de todas... Tipo, aquilo era só pessoal, daqueles, tipo, viciados em jogos, tipo, só... Eu não jogo nada. Tipo, só com outras conversas sobre aquela... Tipo, ai, gosto daquele jogo e não sei o quê e aquele nível e eu, tipo, não jogo nada. E não gostei nada daquilo, tipo, não estava mesmo a gostar e então decidi, opa, olha, vou fazer Erasmus. Eu já tinha a ideia de fazer Erasmus, mas pronto, foi, calhou bem. Tipo, olha, vou fazer Erasmus, ver se sai um bocado daqui, ver se gosto mais. E então decidi ir para a Suécia e tinha um bocado daquela opção da Escandinávia, não sei porquê. E fui para a Suécia fazer Erasmus e foi fixe, eu nem estive a estudar muito em relação aos jogos, estive-se a fazer umas cadeiras um bocado mais gerais. E foi muito fixe a experiência, eu gostei bastante, só que tinha dois problemas, essencialmente, que era, era super caro, a Suécia estupidamente cara. Eu estava a pagar, eu tinha um, assim, um estúdio pequenininho, mesmo no campus, pagava 600 e tal euros por mês. Tinha de ajuda de volta? Tive uma ajuda de tipo mil euros, que dava para estar lá um mês e pouco. No total? Sim. Ah, é. Não, não tive assim grande ajuda. E era super frio. Pronto, a parte, eu fui de janeiro a junho, era super frio e super escuro. Isso foi as duas coisas que me chatearam mais. E depois, o Instituto Superior Técnico permite, durante o mestrado, fazer, ou todo um ano, fora. E eu tinha a possibilidade de fazer um ano interno na Suécia, mas que não, tipo, não fazia muito sentido para mim. E então, quando eu estava na Suécia, eu decidi, tipo, ah pá, não, vou, tipo, fazer uma cena completamente diferente, tipo, completamente o oposto. Um sítio, tipo, quente e o é barato. Ok. E então, tipo, eu estava lá a ver as cenas, tipo, vi a Índia, tipo, ok, vou fazer isto, vou para a Índia, acho que vai ser altamente. Então, inscrevi-me, depois fui selecionado. Havia, havia, era provável ser selecionado? Ah, aquilo, tinha várias vagas, mas depois aquilo, depois vim a perceber, depois nós éramos 10, não, 11 portugueses lá. Eu fui, eu candidatame-me sozinho, depois acabei por conhecer outros 10 portugueses lá, na Índia. Mas depois cheguei a perceber que aquilo tinha só, já não sei, tipo, 5 vagas, mas depois acabámos por ir 11 portugueses. Era assim, bastante flexível. E, pá, e então foi altamente, e eu fui já um bocado para a Índia. Pronto, eu andava um bocado, tipo, obcecado ali com a ideia de tentar criar um canal de YouTube. Mas eu queria tentar fazer um canal de YouTube, mas sabia que queria fazer um canal em inglês, porque, tipo, eu gostava de fazer cenas sobre viagens para o YouTube, mas sabia que se fizesse em português, embora fosse mais fácil para mim, tipo, falar em português e muito mais natural e fácil. Pá, sabia que era muito difícil conseguir sustentar um canal em português, porque o público é muito mais pequeno, mesmo os brasileiros, se calhar, não têm muito interesse em... E podem não entender também. E não entendem, às vezes, o que nós dizemos. Pá, e então sabia que queria tentar fazer uma coisa em inglês, mas, tipo, nunca tinha tido bem a oportunidade, porque aqui em Portugal também, tipo, estava a estudar, a minha vida não era assim nada interessante. E, então, quando fui para a Índia, foi já um bocado com aquela ideia de tentar fazer qualquer coisa para o YouTube, nem, tipo, sei lá, só tentar, tipo, podia não dar em nada. E, pronto, então, cheguei à Índia, foi engraçado que eu não pesquisei absolutamente... não sei porquê, não foi de propósito, mas não pesquisei absolutamente nada sobre por onde é que eu... Tipo, só fui ver onde é que era a cidade, porque eu nunca tinha ouvido e fui para Chennai. Chennai. Que é no sul de... tipo, é pertinho da pontinha cá em baixo. Em Karala, não é? Não, é em Tamil Nadu, Karala é do lado direito, Tamil Nadu é do lado esquerdo. É a capital, estado de... é o... capital desse estado. Só pesquisei, tipo, a cidade, onde é que era isso e não vi mais nada. Tipo, eu ia para o IIT, que é o Indian Institute of Technology, e eu não fazia ideia, mas aquilo é, tipo, a faculdade mais prestigiada que existe na Índia. É super mega difícil entrar lá, há, tipo, um milhão de indianos todos os anos a candidatar-se para lá entrar e desses só, tipo, 10 mil é que são selecionados, por isso aquilo é, tipo, completamente... é tipo o MIT lá do sítio. É completamente inacessível a qualquer pessoa. E, bem, quando eu cheguei lá e percebi isso, foi tipo, uou, estou aqui, tipo, num sítio boé especial e nem fazia ideia. E foi bem engraçado também porque... Tudo porque querias num sítio mais quente. E foi engraçado, como eu não tinha pesquisado nada, não fazia ideia como é que era o campus, aquilo até podia ter corrido super mal, eu depois fiquei a pensar, tipo, imagina... Já estiveste na Índia? Sim, sim. Tipo, imagina que aquilo era assim, tipo, no meio de Delhi, tipo, alta confusão, barulho todos os dias, tipo, acho que não tinha, não ia custar muito a experiência, mas aquilo foi altamente. Eu cheguei lá às três da manhã, acho que eu, eles foram buscar o aeroporto, a faculdade, e quando eu cheguei ao campus, à noite, aquilo era... estava escuro, não dava para se ver assim nada de especial. Só me lembro, tipo, ver algumas pessoas já andarem de bicicleta e eu perguntei, ai, estando a sair de bicicleta, e eles, ai, 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 que o campus é muito grande, não dá para andar a pé, tem que ser de bicicleta. E eu, pronto, ok, depois fui, fui para o meu quarto, cheguei ao quarto, tipo, grande choque, porque, tipo, vinha da Suécia, tipo, eu tinha... E na Suécia tinha um estúdiozinho pequenino, tipo, uma cozinha, um quarto, uma casa de banho, tipo, novo, na Suécia, o meu quarto... Eu tinha sido a primeira pessoa a estrear aquele quarto, e depois cheguei à Índia, cheguei lá ao hostel, eles têm, tipo, a faculdade, tipo, aquilo é um campo gigantesco mesmo, e tem, tipo, 10, eles chamam hostes, são, tipo, residências para os estudantes, tem, tipo, umas 10, já não me lembro, e havia uma das residências que era onde estavam só alunos de doutoramento e os estrangeiros, ou seja, eu estava com todos os estrangeiros que estavam a estudar naquela faculdade. E lembro-me de chegar lá à noite e ser, tipo, alto choque, porque, tipo, cheguei ao quarto, era uma... Tipo, as pessoas podem ver, tudo o que eu estou a relatar neste episódio, eu tenho um vídeo, que é o vídeo que depois lançou a minha carreira no YouTube, que há um dia na minha vida lá naquele instituto, e lá mostra esse quarto. Aquilo era, assim, um quarto minúsculo, com duas janelas pequeninas, que tinham grados nas janelas, parecia, tipo, quase uma prisão, Tipo, até mesmo a porta do quarto tinha aquelas manivelas, assim, das celas. Cheguei lá, tipo, o quarto todo, bem bocadinho, tudo cagado, o chão todo sujo. E eu, tipo, uou, onde é que eu me devia meter? Se calhar devia ter pesquisado um bocado melhor onde é que eu vinha. E, mas pronto, tipo, já eram, tipo, três da manhã, quando eu lá cheguei eu fui-me logo deitar. Só liguei a ventoinha, que aquilo está sempre imenso calor lá. E depois no dia seguinte acordei e foi, tipo, alta cena ver, tipo, o Campos, porque o Campos, o Campos fica na cidade de Chennai, tipo, um bocadinho forte, não é no centro, no centro, mas é em Chennai. Só que o Campos fica numa reserva natural e aquilo é, tipo, uma selva autêntica, básica. Tipo, são, é só árvores em todo o lado, árvores, tipo, mesmo milenares, daquelas com altas raízes e, tipo, que deitam aquelas, aquelas raízes que vêm, assim, pôs, são, tipo, mesmo, vejo só nos filmes. Filianas. Já, mesmo altamente. Sem macacos, né? Sem macacos, tipo, por isso é que os quartos têm aquelas, tipo, as, como parece quase celas, que têm o gradeamento nas janelas, que é para os macacos não entrarem nos quartos, senão os macacos entravam nos quartos, eles estragavam aquilo tudo, que eles estão sempre... É preciso estar, como é, cuidado sempre com as mochilas e com os sacos. E, então, foi, tipo, tipo, uou, isto é brutal. Depois, tipo, a comida super boa, tipo, eu comia no Campos, e mesmo fora do Campos, mas comia no Campos por, tipo, 50 cêntimos o almoço, tipo, ué, é bom. Tinha sumos naturais feitos na hora, tipo, a 10 cêntimos o copo. Vendiam cocos frescos no Campos. E eu estava, tipo, uou, isto parece, tipo, não é o resort, não é um resort, porque, tipo, o estabelecimento não é aquele luxo, mas, tipo, era incrível, tipo, ué, calo, tipo, parecia um sítio mais de estar de férias, de ir de viajar, do que um sítio onde eu ia estar a viver 5 meses e a estudar e... E, então, foi incrível esse choque de chegar lá e foi mais ir à espera, porque eu não estava nada à espera daquilo, não sabia mesmo para o que é que ia. E, então, depois comecei lá, comecei a estudar. Lembro-me da primeira aula que eu fui, foi também alto choque. Aquilo foi... Eu só comecei as aulas uma semana depois de lá chegar, porque aquilo eles requerem uma semana inteira só para tratar da inscrição na faculdade. Aquilo é preciso tratar de mil e um papéis, ir a mil e um edifícios, assinar o mesmo papel mil vezes, é, tipo, super complicado, tive para aí 5 dias só a tratar... Não vi no teu vídeo que... Ah, para comprar senhas... Ah, para comprar senhas de almoço era super complexo, era preciso 3 pessoas, assinar vários papéis... Aquilo é... pronto, é aí, né? Lembro-me da primeira aula que eu fui, foi uma semana depois de eu lá chegar. Foi também, tipo, uou... Tipo, estava-me a sentir num filme completamente, porque, tipo, eram só indianos, eu era o único ocidental, só indianos à minha volta. Uma sala boé velha, com um secretário, tipo, aquelas salas de há 50 ou 60 anos. Depois, tipo, boé ventoinhas na sala toda. Uma delas estava meio partida, fazia alto barulho, tipo, pum, 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 pum. Depois, um professor a falar um inglês mesmo, boé mau, tipo, o inglês com a pronúncia indiana super forte, que eu não percebia, tipo, 60% do que ele dizia. E eu, tipo, uou, como é que eu vou, tipo, perceber alguma coisa destas aulas? Vai ser, tipo, impossível. E depois acabou por ser um bocado, tipo, eu... Um bocado de medo. Eu não, pá, a nível, tipo, de, mesmo de engenharia informática, eu não aprendi lá a grande coisa. Embora eles sejam super bons, e aquilo é, tipo, a melhor faculdade. Mas era, opa, e eu não tinha ido lá mesmo para, tipo, aprender cenas de engenharia informática, foi um bocado mais pela experiência. E... E foste à procura daquilo que acabaste por encontrar, não é? Pronto, e depois eu estava sempre com aquela ideia de tentar fazer uma coisa para o YouTube, e, então, depois quando percebi que aquilo era o instituto mais prestigiado ainda, e era, tipo, incrível, tipo, era tão diferente de tudo o que eu estava habituado, pensei, tipo, ou podia fazer um vídeo sobre, tipo, a minha vida diária aqui, que é, tipo, ninguém consegue, quase ninguém consegue experienciar isso. Mesmo indianos, muitos não têm a experiência de vir para aqui, tipo, é o sonho deles e nunca conseguem entrar. E, então, tive a ideia de fazer um vídeo, tipo, a mostrar o meu dia-a-dia lá. E, então, tipo, isso não foi logo no início, eu, tipo, tive um mês e tal, ou dois meses, um bocado a pensar em ideias, em coisas que eu podia fazer, porque também estava um bocado com receio, tipo, eu já fazia filmes há bastante tempo, mas nunca tinha feito aquele estilo, tipo, de falar para a câmera, e estava um bocado com receio, tipo, mesmo do que é que as pessoas iam pensar, e, então, tive, assim, bastante tempo a pensar o que é que eu ia fazer exatamente. E, então, pronto, depois lá decidi fazer esse filme, fiz o filme, depois mostrei, até fiquei contente com o resultado, não é? Não é o meu filme favorito, mas foi o filme que lançou um bocado. Um resultado que foi fenomenal, não é? Em termos de recepção. E, depois, eu mostrei aquilo a algumas pessoas, e mostrei alguns indianos, e os indianos disseram-me que eu queria lançar aquilo enquanto eu estava ainda lá, porque eu achava que aquilo ia ter algum sucesso, e as pessoas iam partilhar entre elas, e eu queria estar lá quando aquilo, quando o vídeo fosse partilhado. Mas falei com alguns indianos, e eles disseram-me, olha, cuidado, porque eu filmei com... eu tinha um drone, e filmei com o drone lá na faculdade, e eles disseram-me, olha, cuidado, porque os drones são ilegais na Índia, e se as pessoas veem este vídeo, e tu estás aqui, podes ter problemas, mesmo, tipo, dentro da faculdade, pode dar problemas. E eu, pronto, ok, então... Tipo, o filme estava feito, ainda faltava um mês e tal para eu acabar o semestre, e, então, pensei, bem, então, se calhar vou esperar que o semestre acabe, e depois, quando saí daqui, lancei o vídeo. E, então, lancei o... eu lancei o vídeo já depois do semestre, não estava... já não estava na Índia, não estava na Índia naquela altura, depois voltei à Índia, tinha ido para a Malásia, durante 15 dias, porque ia lá fazer um visto novo, porque o meu visto de estudante acabava, e eu queria continuar a viajar na Índia, então tinha que sair do país para fazer um novo visto, para depois voltar e poder estar há mais tempo. E, então, lancei quando já estava na Malásia. E, então, fiz ir porque eu lancei o vídeo, e depois mandei o vídeo logo para vários amigos meus indianos, para ver se eles conseguiam partilhar aquilo um bocado e ver. E, então, foi engraçado, tipo, eu mal partilhei aquilo. Os indianos começaram a partilhar aquilo, tipo, que nem loucos, tipo, em grupos do WhatsApp, em todo o lado, tipo... Aquilo começou a ter imenso... tipo, não foi logo... aquilo começou a crescer assim... Tipo, tive, pá, umas 5 ou 6 mil visualizações no primeiro dia, depois outras 5... O que é que te lembras? O que é que te faria um bom número? Ah, eu estava, tipo... eu não tinha criado assim um objetivo concreto, mas estava a pensar... Epá, se chegasse às 100 mil visualizações era fixe. Como era o meu primeiro vídeo, eu estava um bocado receoso, nem sabia se as pessoas iam gostar muito ou não. Mas estava, tipo, ok, se chegasse às 100 mil visualizações era fixe. E eu até estava contente com o resultado, estava confiante. E, então, foi fixe que eu publiquei e aquilo começou a ser partilhado e tal e tal. E, depois, tipo, na primeira semana deve ter tido, pá, umas 30 mil visualizações. E eu estava contente, tipo, era bastante bom. E depois voltei para a Índia, porque estive na Malásia, a Tratado de Vista, depois voltei para a Índia. E ainda fui à faculdade durante, pá, aí 3 ou 4 dias, porque tinha deixado, tipo, as minhas cenas todas no quarto, não sei o que, ainda ia à faculdade, só para ir buscar as minhas cenas e depois continuo à viagem. E, então, foi engraçado que eu voltei da Malásia, aquilo já estava com essas 30 ou 40 mil visualizações. E eu cheguei lá, cheguei à faculdade e, mal, eu vim a tuk-tuk do aeroporto para a faculdade e, mal, eu saí do tuk-tuk com um gajo, tipo, eu saí do tuk-tuk e o gajo, foste o que fizeste do filme? E eu, ai, 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 fui eu que fiz o filme. E isto foi à noite, depois acho que ainda mais uma ou duas pessoas me conheceram e eu, epá, que fixe, as pessoas estão... E depois diziam, ah, vi o filme, estava é fixe, gostei imenso. E, então, e depois estive ainda 3 ou 4 dias lá na faculdade e foi sempre, tipo, as pessoas, ah, foi fixe, vi o teu filme, não sei o quê, deixa-me tirar uma foto contigo, está, foi fixe. E depois, passado uma semana, não sei bem o que é que aconteceu, mas acho que o YouTube lá percebeu que o filme estava a ter algum sucesso. E, então, o YouTube pegou naquilo e começou, tipo, a espalhar o vídeo, tipo, por todo o lado. E, então, eu, tipo, depois, na semana seguinte eu tenho publicado daquilo que cresceu, tipo, para os 200 ou 300 mil visualizações, assim, tipo, em 2 ou 3 dias. Em 2 ou 3 dias. E, tipo, eu tinha, pá, aí 100 seguidores no YouTube. E depois, tipo, aqueles subscritores começaram a crescer, tipo, bué, rápido, bué, indianos, tipo, bué, pessoal, ah, não sei o quê, adorei o teu vídeo, está brutal. Nunca tinha visto, depois, bué, pessoas, tipo, mesmo estudantes lá do IIT, tipo, ah, não sei o quê, eu nunca tinha visto o meu campus de uma forma tão, tipo, nunca tinha visto o meu campus retratado de uma forma tão bonita. E, tipo, tu conseguiste ver o lado mais bonito desta faculdade, tipo, porque há tantas coisas más e nós estudamos tanto e isto é tão difícil e sofremos tanto aqui. E tu conseguiste ir, tipo, buscar o lado mais bonito da cena. E, pá, é, então foi brutal. Aquilo explodiu completamente. Depois eu, entretanto, saí da faculdade. Já, eu já, agora, eu tenho a intenção de lá voltar à faculdade. Acho que vai ser giro. Porque, eu acho que, tipo, a faculdade inteira me conhece neste momento, porque neste momento o vídeo tem... E devias fazer um vídeo sobre isso. Já, 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 já. Não, eu quero voltar a fazer um vídeo lá mesmo na faculdade. Neste momento aquele vídeo tem mais de um milhão de visualizações. E foi esse vídeo que lançou depois a minha carreira no YouTube. Porque eu, no espaço do mês, fui dos 100 seguidores aos 10 mil seguidores. E, quando cheguei, tipo, aos 10 mil, foi, tipo, epá, se calhar isto até dá alguma coisa. E, se calhar, vale a pena eu tentar fazer disto carreira. Porque o meu sonho nunca foi ser engenheiro informático. O meu sonho sempre foi fazer filmes e viajar e fazer fotos. E isto até está a pegar, se calhar, dá para tentar e, tipo, sei lá, fazer qualquer coisa a ver se isto resulta. E, então, depois acabei a ficar mais... Eu ainda vim passar, porque isto foi em dezembro, vim passar o Natal a casa. Mas, já com voo marcado para voltar para a Índia, só com voo de ida. Porque tinha a ideia de ir para a Índia e, tipo, ficar por lá a viajar e fazer o máximo de vídeos possível e ver se cresceu o máximo possível. E, pronto, depois voltei para a Índia, até que, depois, aconteceu o episódio de hepatite. Mas, pronto, ainda estive na Índia a fazer filmes durante dois meses e tal. E, pronto, e recebi imenso feedback indiano. Neste momento, uma grande parte da minha audiência no meu canal de YouTube é indiana. Recebo mensagens todos os dias, todos os dias, sem exceção, recebo mensagens de indianos a dizer não sei o quê, quando é que voltas para a Índia, andas para a Índia, podes ficar em minha casa. Neste momento tenho, tipo, casas na Índia inteira. E está a fazer uma cena muito difícil. E, agora, tenho um bocado a ideia de vir para a Índia, um bocado mais com esta experiência, tipo, talvez conhecer as pessoas, de viver com elas um dia ou dois na casa delas. E, opá, foi incrível. E tu não estávamos a dizer que, às vezes, aconteceu de ser reconhecido? Isso, como aconteceu-me várias vezes. De ser reconhecido? De ser reconhecido na rua, tipo, ah, foste o gajo que fez o vídeo da faculdade e não sei o quê. E, opá, ainda por cima, na Índia, imagina. Ainda por cima, na Índia, que tem, tipo, um ponto de três bilhões de pessoas. É bem engraçado. E, mesmo estrangeiros, houve vários, opá, e duas ou três vezes estrangeiros na Índia, que viram vídeos meus sobre a Índia. E, tipo, ah, foste o gajo que fez vídeos na Índia e não sei o quê. E, opá, foi... Não ganhaste um prémio agora há pouco tempo? Agora ganhei um prémio, mas isso não tem a ver com o YouTube. Foi um vídeo que eu já fiz há mais tempo. Nem foi um vídeo sobre mim, foi um vídeo que eu fiz com a Red Bull há uns anos e ganhámos um prémio num festival de cinema. Ok, que eu vi-te lá no... Eu também vi esse vídeo lá no hotel. Yeah, yeah, yeah. No, this is not more normal, mas... Yeah, yeah, yeah. Eu fiz esse filme lá. Opa, e aí, foi isso um bocado que lançou a minha carreira no YouTube e, neste momento, só estou focado 100% no YouTube. Deixei o mestrado, falta-me a tese de mestrado aqui em Lisboa. Está em pausa. Posso voltar quando eu quiser, se for preciso. Não tenho grandes intenções de voltar, pelo menos por agora. Estou a tentar fazer disto de carreira. Ainda não é 100% sustentável, mas está a caminho e vou agora lançar um Patreon também. Pensas fazer em português também? Já pensei nisso. Para já, já, não. Porque, tipo, estou focado no inglês por duas razões. Primeiro porque a audiência é muito maior e é mais fácil crescer e arranjar patrocínios para os vídeos e, opá, e os portugueses, no fundo, também podem ver, porque acho que, hoje em dia, grande parte das pessoas conseguem entender inglês, e o meu inglês também não é assim nada de avançado, é o inglês básico, e outra é por esta razão, tipo, imagina que eu tinha feito o meu vídeo em inglês, em português, sobre o instituto. Nada disto tinha acontecido, tipo, nunca nenhum indiano ia ver o meu vídeo. E é engraçado conseguir ter esta dinâmica com as pessoas locais, porque se eu fizesse em português nunca ia acontecer. Há uns, agora, estavas a falar, lembrei-me, há uns dinamarqueses que são um bocado famosos aqui em Portugal. Ah, já ouvi falar deles, acho. E são famosos no meio do povo português, portanto, isto para dizer que não é obrigatório serem portugueses para ter alguma atração até em Portugal também, obviamente. Não, e depois também há essa coisa que, muitas vezes, os povos, estás a falar que os portugueses veem os vídeos desses, acho que os povos também acham muito interessante ver pessoas estrangeiras a retratar o teu país. Pelo menos eu senti-se com os indianos, que há muitos indianos que vêm falar comigo e tipo, é pá, tu conseguiste, tipo, mostrar-me a Índia de uma forma que eu nunca tinha visto, ou conseguiste ver coisas que eu nunca tinha pensado ou visto, porque eu estou a ver aquilo de uma forma do lado de fora. Eu não nasci lá e então consigo, às vezes, observar as cenas de uma forma diferente do que um indiano que nasceu lá e viu aquilo toda a vida e, para ele, se calhar, não tem muito interesse. E acho que para eles é muito interessante, especialmente, ver um ocidental, que para eles é o sonho, vir para aqui, que é o mundo moderno e não sei o quê, e acho que eles acham muita piada de ver um ocidental a retratar o país deles de uma forma, pronto, eu tento, não é tento, a Índia é incrível, claro que tem aquele lado mais negativo, da pobreza, às vezes, e da poluição, mas isso também é uma coisa que já está tão retratada e já toda a gente sabe, porque eu também acabo por não me focar muito nisso e tento focar-me sempre nos lados positivos, que também tem muitos lados positivos e a Índia é incrível e por isso é que eu também tenho um bocado a ideia de lá voltar, não vai ser já já, mas há de ser num futuro próximo. Muito bem, altamente. O Bernardo, uma das histórias que nós pensamos, ou que ele pensou, é uma que está no seu canal, portanto vão lá ver, tiveste tido 11 horas. Isso foi depois do drone, eles bem me avisaram lá na faculdade, não é? Sim, eu depois mais tarde, isso já foi depois de ter saído da faculdade, fui mesmo apanhado com um drone e depois fui apanhado pela polícia e fui interrogado durante 11 horas. Portanto, vão lá ver, está lá um vídeo a retratar essa história. Obrigado por ter vindo, Bernardo. Obrigado pelo convite. Podem seguir aqui o Bernardo em bebacalhau no Instagram ou bernardobacalhau no YouTube. Quanto a mim próprio, podem seguir as minhas próprias aventuras em Pedro on the Road nas redes todas e podem ler sobre elas nos meus livros, que também é uma maneira de apoiar em metamorfose, em daquiali.com, há o de Portugal, Singapura, Porto Terra, de Portugal, África, Sul, Cicleta e do Panamá o México à Boleia. E se querem, se curtem a metamorfose e querem vê-la, a metamorfose neste momento está a existir sem termo, porque o Patreon realmente é uma ajuda mais importante do que se possa pensar. Portanto, se quiserem contribuir, podem fazê-la em patreon.com barra metamorfose ambulante. Até à próxima, Bernardo, e até para a semana para vocês.